O Miscarinho está aqui! Um som, dois, um som! Um som, um som, dois! Que experiência! Um som, dois, um som! Um som, dois, dois! Música Música Tem um cafuné para mim A ver se encontro aí a minha concha Música 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 Boa tarde Música Música Boa tarde! O pastilazo! Na discoteca! Nacen aqui, no agua. Nacen aqui, no agua. Nacen aqui. Nacen aqui. E se va mezclando con el agua del rio. O cargo. Es que no lias termes que para ficar desactuales. Pero usted vaya a Chabasqueira, a estas, que pueda aparcar fácilmente su furgoneta, y ellos pueden ir fácil. Y es la que mas cerca de Orense está, de la ciudad. Está a 2 km de la ciudad. Orense! 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 No! Orense! Não, 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 não. Bom caminho! Música 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 Tens o sorriso à maneira Tu és o dojo de tamboril Tu és a isca de bronzol Tu és o rei do bem candil Teus olhos caminham com o farol Tu és a minha estimação Tu és a minha gasol de gerador Tu és o torreiro do biscetol Tu és o meu amor do carnaval Tu és o dojo de tamboril Tu és a isca de bronzol Tu és o rei do bem candil Teus olhos caminham com o farol Tu és a minha estimação Tu és a minha gasol de gerador Tu és o torreiro do biscetol Tu és o meu amor do carnaval Tu não prendes o cabelo Eu gosto do sol do velo Pois tu fica muito bem Quando nele está o vento Que lindo é o teu cabelo Que chega até a cintura És a minha estimação És a minha estimação És a minha lanhada neve-feira Tens o sorriso à maneira Tu és o dojo de tamboril Tu és a isca de bronzol Tu és a minha estimação Tu és o dojo de tamboril Tu és a minha estimação